A Coreia do Sul decidiu suspender as vendas da maioria dos modelos da alemã Volkswagen. A empresa deverá pagar uma multa equivalente a mais de 14 milhões de euros por ter alegadamente falsificado dados relativos à emissão de gases e níveis de ruído dos motores a diesel. Os modelos em causa deverão passar por novos testes. A Volkswagen procura limpar a imagem depois do escândalo relacionado com os motores a diesel nos Estados Unidos. A empresa disse que a medida na Coreia do Sul foi muito severa e pondera levar o caso a tribunal. A CIDADE NO BRASIL